Nós estamos aqui na casa do Chavinho para esclarecer se a história do cruzeiro, o escudo do cruzeiro, no vaso, é lendo ou não? Chavinho, isso é lendo ou é verdade? Não, é verdade. Eu tinha um problema de prisão de vento. Depois que eu coloquei isso lá, acabou o problema. Mostra para a gente, então. Vai ver, tchau. Vamos ver. Não dá para entender. Olha, lá aí é verdade. Vai começar, mano. Ah, isso aqui eu vou ter que postar na internet. Eu vou ter um cruzeiro de um banheiro, né? Um banheiro. O lugar é bom.